Ó, tô gravando Tá lindo agora, ó A Nelvi Eu quero brincar na neve, o que? Eu quero brincar na neve, eu quero fazer anjo Eu quero fazer ganhar de bolha de neve com a Lulu Porque tu não vai aguentar É desse jeito, tá? É Eu ia fazer na minha Tô gravando, viu? Eu ia fazer na minha, mas ela não veio Sobrou pra tu Né mamá? Ia muito? Não Eu ia, mas nessas condições Essa é só guerra de pedra minha Eu ia pegar pedra e jogar nela É que a neve, a neve Assim, dá um pouquinho de peso Na Bolívia, a Maíra fez um Moneco de neve Qual? Qual? Foi o que deu também, né? Aí deitou na neve Ficou fazendo assim Com a mão pra baixo Com as pernas Fazendo assim É, é o anjo Tira onda Hã? Deu pra ela tirar onda Deu pra ela tirar onda A gente pousou numa ilha de terra A gente pousou numa ilha de terra Andar de palha é muito caro A ilha de palha não foi pra comer, né? É É Só dá uma olhadinha Ah, não É, tem um passeio de barco que para nelas Ilha de palha? É É É Ilhas cultuantes Que moram nos Nos batidos Eles vendem artesanato lá também Isso é Ehm Um Hum Ei, vônei tenha gente no fondu Fala foi ele E mãe Será que ele é usando isso aí? Tá com uma cara Ninguém com toda essa neve Pode ler a luz doce Tem um documentário na Netflix E um alpinista Ele sobe É um lago que tem ali É É Assim É 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 . 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 Vamos lá. 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 Estamos chegando em Uzapala. Uzapala. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.